E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus lojas? Cadê minha voz, velho? Rapaziada, o negócio é o seguinte, acabei de voltar de férias. Pra quem acompanhou lá no Instagram, eu tava em Balneário Camboriú. Eu gosto muito de ir pra aquela cidade, eu gosto muito de tirar minhas férias por lá. E mano, as férias foram daquele jeito, foram as férias aí porreta. Eu acabei ficando sem postar vídeos aqui no canal nos últimos dias. O que acontece foi o seguinte, na última semana do ano, eu levei um strike do YouTube. Aonde eu peguei e tive que ficar sete dias sem poder postar vídeo. Isso mesmo, rapaziada, sete dias sem poder postar vídeo. Eu tive que ficar até o dia 28, se eu não me engano, sem poder postar. E eu pensei o seguinte, já que eu tô levando esse strike aqui, eu vou tirar minhas férias completa esse ano. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma muito legal de estar investindo o seu dinheiro, que é através da Binomo. Desde que eu descobri a Binomo, eu venho investindo o meu dinheiro através da plataforma deles e tem dado muito bom. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Pra você que nunca investiu antes dessa forma, pode ficar tranquilo. Porque dentro da plataforma da Binomo tem diversos artigos, documentos e informações que vão te auxiliar a estar investindo o seu dinheiro da melhor forma. E além de tudo, você pode começar investindo ali com o seu dinheiro demo e depois utilizar o seu dinheiro real. Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer de 10 dólares, onde eu tive um lucro de 14 dólares. Eu vou mostrar aqui pra vocês um momento da operação. Ó rapaziada, vamos colocar aqui que esse gráfico vai descer 10 dólares. Vamos que vamos? Aí, foi. E agora o que nos resta é aguardar. Vai descer. Oi, desceu moleque. Tô te falando rapaziada. Tô te falando. 10 segundos era ali o limite pra compra. Foi, foi, foi. Foi. Uh, uh, boa. Vocês viram aí? Fiz um investimento de 10 dólares, onde eu tive um retorno de 14 dólares. E graças à plataforma deles, repleta de informações, que eu consegui ter esse aprendizado pra estar investindo o meu dinheiro da melhor forma possível. Por causa disso, eu acabei me tornando binomista. Quero que vocês aí se tornem também se cadastrando através do meu link que tá na descrição desse vídeo aqui. Vocês vão receber benefícios exclusivos. Então já vai lá e se torna um binomista aí também. E lembrando que a plataforma da Binomo é 100% honesta e segura e permitida apenas pra maiores de 18 anos. Beleza? Então, ó, linkzinho tá na descrição. Vai lá. Vamos se tornar aí também um binomista igual eu. Não vou me preocupar em gravar na praia, não vou me preocupar em estar trabalhando aqui loucamente, enquanto eu tomei um strike por um vídeo antigo, um vídeo nada a ver. É sempre assim, é sempre por causa de um vídeo antigo. Mas enfim, tamo aqui de volta em Londrina, de volta na casa de gravação, de volta à minha vida normal. E eu andei pensando, refletindo aí durante a viagem em uma coisa que é relacionado ao meu carro. Que no caso é uma possível troca. Mano, é sério. Mike, você acabou de comprar a Panameira e você já tá falando de trocar de carro? Isso mesmo, rapaziada. É que assim, vocês sabem que eu sou apaixonado por carro. Desde criança sempre fui apaixonado por carro, por moto. E isso é uma coisa assim que, mano, mexe muito comigo. É um negócio assim que, tipo, é muito o meu perfil. Eu gosto muito de carro, gosto muito de moto. Eu realmente sou apaixonado por isso. E o meu carro, ele tá aqui embaixo, ó. Tá meio escondido ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Meu carro tá ali embaixo. É a Porsche Panameira 2018 E Hybrid, né? A minha Porsche tá... Mano, é um carro sensacional. Sério, não tem o que falar, mano. Não tem defeito, não tem problema. Eu tô aguentando bancar esse carro aqui tranquilo. Até porque ele é muito mais econômico do que os últimos carros que eu tive. Só que eu tava pensando, seriamente, em trocar ele por outro Porsche. Um Porsche que é diferente do meu. Diferente do que qualquer um aí que vocês já viram. Muitos vão conhecer esse carro. E eu quero mostrar o porquê eu quero trocar a Panameira em outro Porsche. Vou mostrar pra vocês. Acabamos de chegar da praia. Mano, ele tá horrível de sujo, velho. Tá horrível de sujo. Olha a situação. Porcheira foi humilhado na viagem. Humilhado. Porque, mano, tá muito sujo, mano. Olha isso, velho. Você é louco, mano. Tá muito sujo. Eu vou levar no lavar rápido. Esqueci a chave. Pra variar. Olha lá. Chave não encontrada. Eu sei que, mano, eu preciso levar no lavar rápido. Olha a situação que tá o carro. Rapaziada, tá muito sujo, mano. Tá muito sujo mesmo, sabe? Eu tô curtindo bastante esse carro. É um carro que eu pretendia ficar bastante tempo com ele. Ainda pretendo. Caso a ideia não se concretize, não dê certo. Eu sei que a Porsche que eu tô de olho. E tenho certeza que vocês vão curtir na hora que eu vou mostrar o porquê dessa decisão. É a Porsche Taycan. Isso mesmo. Vocês já viram a Porsche Taycan? A Porsche Taycan é essa daqui, que tá aparecendo aqui. E essa Porsche, mano, ela é uma Porsche com motor 100% elétrico. Depois que eu comprei a Panameira, eu me tornei um excelente mão de vaca na questão de gastos, de gasolina. Com a Panameira híbrida, né? Ela é muito econômica. Muito econômica. Tipo, na cidade, com a bateria, eu consigo fazer, mano, horrores de consumo. Tipo, tô falando de mais de 20 km por litro. E tipo, a Taycan, ela é 100% elétrica. Ela é 100% elétrica. E a autonomia dela é gigantesca. Perto da autonomia do elétrico da Panameira. A Panameira, com a bateria 100% carregada, dá pra andar aí mais ou menos uns 30, 40 km. Já a Taycan dá pra andar até 380, se eu não me engano. Até 380 km dá pra andar com a Taycan. Então, tipo, vocês já vê aí a diferença. Mas o principal motivo não é a economia. Porque se fosse pra economizar gasolina, se fosse pra economizar com o carro, eu compraria um Gol, né? Ou melhor, compraria um UPI, que é levinho, 1.0, corre. Talvez até dê pau nesse carro aqui, porque vocês sabem que UPI anda pra caramba. Então, não é por esse motivo. Não é o consumo, e sim a potência do negócio. Eu vou mostrar pra vocês um 0 a 100 da Taycan, tá ligado? Pra vocês entenderem, mais ou menos aí, a força do negócio. É de outro mundo, é um negócio assim que, mano, você olha assim, você fala, caramba. A Panameira ali, o 0 a 100 dela, é mais ou menos ali, uns 4,5 segundos. Eu acho que é isso. O R8 que eu tinha, era V10 e tal, fazia um 0 a 100 mais rápido. Se eu não me engano, ficava na casa dos 3.5 até 4, né? Dependendo o bracinho ali na hora de soltar na arrancada. Agora a Taycan, mano, a gente tá falando de um carro de 2.5 segundos, 2.4. Mano, é absurdo, rapaziada. Eu tenho que mostrar pra vocês, pra saber, né? Pra saber se vocês aprovam essa ideia maluca que eu tô de trocar de carro já no começo desse ano aqui. Ó, eu vou mostrar pra vocês. E aí, vocês me falam se eu tô tendo uma ideia boa ou se eu tô tendo uma ideia ruim. Ó, rapaziada. Vou colocar aqui um 0 a 100 pra vocês entenderem, tá? Colocar um 0 a 100. Tem vários vídeos aqui. Vou colocar esse aqui primeiro, que ele é um bem curto. Pra vocês entenderem já, né? A força desse carro. Ó, se liga. Quantos segundos deu, mano? Tipo, cara, deu muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Vou colocar aqui umas fotos, ó. Pra vocês entenderem o jeito que é esse carro. Mano, ele é tipo... Olha isso. Olha. Mano, é muito louco, velho. É muito louco, tá ligado? Tipo, eu não sei se dá pra ir pra praia com ele. Porque a autonomia acaba aí não chegando, né? Mas não quer dizer também que não dê pra, de repente, achar um lugar no caminho e carregar. Olha a traseira, mano. Que bonita, velho. Cara, muito louco, mano. Muito louco. E tipo, aqui o negócio anda. Ó, vou dar uma olhadinha aqui. No site da Porsche. Né? No site da Porsche tá marcando que o 0 a 100 é 2.8. Eu acho que é menos. Eu menos ali pelo que eu vi nesse vídeo, hein, mano? Velocidade máxima de 260 e dá 761 cavalos. Que ali, energia elétrica, são 560 kilowatts. É isso? 560 kilowatts, mano. Olha que carro louco, mano. Ó, vamos ver esse outro aqui? Olha lá, clipezinho, ó. Se liga, mano. Motosport Magazine, hein? Olha a linterna, mano. Detalhe. Esse carro, ele tem multimídia ali pra quem tá no passageiro. Isso é bem diferente, né? Tipo, eu nunca tinha visto antes. Eu vi porque eu entrei em uma. Na casa de um amigo meu. Um amigo meu tem uma. E, mano, eu fiquei de cara na hora que eu vi que tem um multimídia, tipo, pra quem tá no passageiro ali. Olha aí, rapaziada. Que nave, parceiro. 0,100. Ó. Ativou. Na verdade, foi um 0,260 isso aí, hein? Vamos ver de novo? Galera, repara bem o jeito que, tipo, que a velocidade é constante. O jeito de aumentar. Por conta da parte de motor elétrico, sabe? É diferente da gasolina. Ele entrega toda a potência ali instantânea, né? 761 cavalo, instantâneo entrega, assim. Tipo, sem giro de motor, sem nada, ó. Olha isso. Olha isso. Que negócio animal, mano. Mano, cê tá louco, velho. Cê tá doido, mano. Pancada demais, tio. Ó, mais um aqui, ó. Ele vai acelerar de 50. Nossa, mano, o cara chegou a pular pra trás. Mas, eu tô falando, rapazes, o único problema é que esse carro, ele não tem aquele roncão, né? Mas, que ele é bruto, ele é, velho. Ó. Vou lá cá. Não chega a pular pra trás. Olha esse barulho, que sinistro. Vamos ver esse outro. Sim. 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 Mano, animal, né, velho? Tipo, por conta disso, que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque eu tava pensando aqui em trocar a Panameira em breve, já. Tipo, não ficar com ela o ano todo, né? Justamente, tipo, porque, velho, eu curto muito aquele carro ali. Só que esse aqui tem me chamado a atenção de um jeito. Eu queria poder ter os dois, né? Eu queria poder ter os dois, mas, infelizmente, não é possível. Então, mano, deixa aí, comentei o que vocês acham dessa ideia já de início de ano, já, né? Início de ano. Deixa aí nos comentários, que eu vou estar lendo o comentário de vocês aí. Desculpem, hein? Os últimos dias, né? Fiquei sem vídeo aqui no canal. Tive um strike. Fiquei sem poder postar. Aproveitei e eu já ia tirar férias no dia 26, 27, né? Até o dia 3, 4. Veio o strike que acabou me dando férias aí antes. Então, é isso, né? Pelo menos, estamos aqui de volta naquele modelo mais terrível que ano passado, hein, rapaziada? Então, vai acompanhando aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa ideia maluca minha aqui, que é uma ideia maluca muito boa. E é isso, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.